Gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer dicas reais mesmo do que eu fiz pro meu cabelo crescer tanto assim Vocês aqui no canal ficaram impressionados com o quanto ele cresceu muito rápido Eu tive esse final de semana também na casa da minha cunhada e ela me viu pela última vez em dezembro E ela ficou assustada, ela falou O que que você fez com que seu cabelo cresceu tanto em dois meses, né? Realmente senti uma aceleração do meu cabelo e sim, eu mudei muita coisa, mas muita, muita coisa mesmo na minha rotina E ainda pretendo mudar mais, mas eu percebi que essas coisas que eu mudei já fez uma grande diferença, tá? Então eu trouxe aqui algumas dicas pra ajudar vocês, se vocês quiserem seguir Principalmente aí quem tá com cabelo ralinho, tá com cabelo com queda, essas dicas também vai ajudar Não só a acelerar o crescimento, mas também a fortalecer o couro cabeludo, o fio e tudo mais Gente, a dica número um, assim, que todo mundo falava, todo mundo pegava no meu pé a vida inteira Minha mãe, meu marido, todo mundo, até amigas, assim, pegavam no meu pé Era em relação à alimentação, eu me alimentava muito mal Assim, eu nunca gostei de carne, né? Eu não gosto de carne E proteína é muito essencial, né? Ao nosso corpo, principalmente a saúde do cabelo também O fortalecimento do cabelo, essas proteínas são essenciais, tá? Eu comecei a introduzir algumas proteínas, como por exemplo o leite, que eu não tomava Eu ainda não tomo, mas eu comecei a comprar o leite em pó E eu tomo pelo menos duas colheres, tá? De leite em pó, todo dia, religiosamente Outra coisa que eu introduzi foi peixe Eu sempre gostei de peixe, mas eu tava há um tempão sem consumir, sabe? Meio que tinha enjoado e eu voltei a consumir peixe Outro alimento que eu introduzi foram os alimentos verde escuro Eu sempre gostei muito de couve, sabe? Mas eu ficava muito só ali na couve Eu comecei a comprar aquele, sabe? Que parece almeirão Aquele que tem a folha bem fininha, bem amargo É um verde bem escuro também Brócolis comecei a consumir também Pelo menos de uma a duas vezes por semana A couve eu consumo quase todo dia Porque eu ou faço couve refogada ou então eu coloco no suco E engordei, assim, eu engordei 3 quilos Porque assim, antes eu não me alimentava, assim Eu nem sentia fome, na verdade E agora eu me alimento bem Eu acabei ganhando 3 quilos Mas tô feliz, não tem problema Eu senti a total diferença no meu cabelo Agora que eu tô controlando mais a alimentação E uma dica super importante dentro dessa dica Que é de alimentação É um suco que eu tomo pelo menos 3 vezes por semana E que fez toda a diferença, gente Que é o suco de beterraba com laranja E cenoura Eu bato tudo junto A beterraba com a cenoura e com a laranja E fez uma diferença enorme até na minha pele Eu sinto que a minha pele tá mais bonita Um pouco mais corada Eu tô com um ar de mais saúde, assim Eu acho que olhando até os vídeos antigos Depois que eu emagreci Eu tava com uma cara, assim, meio doente E realmente eu estava doente Eu vou contar pra vocês num próximo vídeo Mas, gente, esse suco, gente, faz, sério Começa a tomar uma vez por semana Depois vai aumentando Duas, três vezes por semana Não faz mal nenhum E eu sempre intercalo com o suco de couve Com o abacaxi que eu amo E que faz super bem também A próxima dica que também tem a ver com essa coisa de se alimentar melhor A dica número dois é Eu voltei a tomar dois litros de água todo dia Gente, como é importante A água parece que faz o corpo voltar a funcionar Faz esse teste Pelo amor de Deus Minha amiga Separa aí, ó Todo dia dois litros de água pra você tomar Eu sei, eu também sou uma pessoa que eu não gosto de tomar água, sabe? Mas depois que eu, gente, depois que eu voltei a tomar água Minha vida, assim, melhorou, sério Sei lá, uns 80% Tudo melhorou uns 80% Desde pele, cabelo Até o meu humor, sabe? O meu corpo mesmo Esse negócio de Eu tinha muita coisa de intestino preso E essas coisas E melhorou muito com a água Sinto total benefício Tomando dois, religiosamente Dois litros de água por dia Agora ele me deu vontade de beber água Número três Suplementação Vitamina, assim Não adianta você suplementar e não se alimentar E também não adianta você se alimentar e não suplementar Porque mesmo a gente cuidando muito da alimentação Ainda ficam algumas carências de vitaminas E eu, quando começou a minha queda Que eu fui fazer exame de sangue Gente do céu Eu tomei um susto Porque as minhas principais vitaminas Que ajudam a manter o cabelo Na cabeça Tava tudo baixo Quais são essas vitaminas, Joyce? A vitamina B12 Tava baixo A vitamina D Tem gente que acha que a vitamina D Tem a ver só com os ossos E não é Ela é muito importante Para manter o cabelo preso Na tua cabeça Tá? A falta de vitamina D Ela não só leva a depressão Dor nos ossos Mas também dá queda de cabelo Severa, tá? Eu sempre bato nessa teca com vocês Olha aí direitinho Faz exame Ver quais vitaminas o seu corpo tá pedindo Que fica muito mais fácil de suplementar assim Eu tenho mais ou menos um ano, gente Acho que já vai fazer um ano que eu tô suplementando direto E fez total diferença Nas minhas unhas A minha unha não crescia Porque ela começava a crescer E já quebrava Ela era um papelzinho Eu fazia assim Ela dobrava Agora Olha o tamanho das minhas unhas Não é unha puxiça nem nada É unha dura Para valer Tudo suplementação, tá? Eu comecei a suplementar a vitamina D Eu tomo também aquela Blow Gums Que ela tem biotina Tem vitamina C Tem várias vitaminas na Blow Gums Comecei a suplementar assim Eu tive que tomar até injeção de vitamina B12 Porque tava em falta Eu tomei uma injeção chamada Citoneurin Que dói pra caramba Eu vi estrelinha Eu apenas tomei uma caixa Porque eu não aguentei tomar mais Porque dói muito Então eu tomei uma caixa E depois eu comecei a tomar em cápsulas, né? Que é menos absorvido pelo corpo Eu dissei que eu suplementei também a vitamina D Que tava muito baixa Eu tive que comprar a vitamina D O médico me receitou vitamina D D de dado, tá? Vitamina D de 50 mil Ui Que é a mais alta aí E eu tive que fazer a suplementação por 3 meses E não pode parar Hoje em dia eu continuo tomando mais a de 10 mil Ui Só pra manter ela alta Porque quando ela... Quando a gente tem essa coisa que a vitamina já baixou muito Você não pode bobear Se parar, ela vai baixar de novo Então suplementação faz toda a diferença E eu comecei a tomar também ferro e ácido fólico Joice, parece uma velha Gente, sério A minha bancada ali da cozinha é cheia de remédio sempre A dica número 4, gente É a limpeza do couro cabeludo, tá? É muito importante você fazer a limpeza do seu couro cabeludo Você não passar mais do que 2 dias sem lavar o seu cabelo Mesmo se você tenha, sabe? O cabelo seco Mas, gente, assim, ó Eu acho que o máximo de tempo aí É 2 ou 3 dias sem lavar Depois já precisa lavar Porque o couro cabeludo entupido De óleo, de sujeira, de suor Ele não deixa o cabelo respirar Ele não deixa o cabelo crescer Então fazer a limpeza adequada do couro cabeludo Fazer a esfoliação Ajuda muito Eu uso muito aquele shampoo esfoliante do Oboticário Acho que tem também um shampoo esfoliante da E Que é muito bom Muito falado aqui na internet Mas o que mais fez diferença realmente Pro meu couro cabeludo Foi começar a usar esse shampoo anti-queda Eu gosto muito e sempre indico pra vocês O Nioxin System 4 Eu já usei outro System E não deu certo pra mim O System 4 é o que mais funciona Porque ele é verdinho E ele dá uma refrescância, assim No couro cabeludo maravilhosa E eu gostei muito também do David Assim, eu acho que os dois São os mais bambambãs, assim, sabe? Os que deram mais um gás, assim No crescimento do meu cabelo também Porque é um conjunto de tudo A dica número 5 é tônicos Eu voltei a usar tônico Fazia muito tempo que eu não usava E eu voltei a usar vários tônicos Tem vídeo aqui no canal Só indicando vários tônicos Que eu utilizei pra vocês Que eu vou deixar linkado aqui abaixo O que eu tenho usado atualmente É o tônico Pantogar Sim, o nome dele mesmo é Pantogar Igual da Vitamina Eu cheguei a tomar também Por mais de 4 meses O Pantogar Neo, tá? Que eu gostei muito Tônico de passar no couro cabeludo Pantogar também eu achei muito bom O meu favorito era um que chamava Quilib do Laboratório Galderma Mas eu não consigo mais achar Em lugar nenhum Ele pra mim era o mais top dos tops A próxima coisa que eu voltei a fazer muito Também que eu já tinha meio parado Mas depois da queda eu voltei a fazer Foi o Mectação com óleo de coco Tá? São os meus favoritos Óleo de coco e óleo de alecrim O meu óleo de alecrim é óleo essencial Então eu preciso sempre diluir ele No óleo de coco Ou qualquer outro óleo assim Nunca pode ser utilizado sozinho Esses dois são os que eu mais uso No meu couro cabeludo E são os que mais me traz Assim, benefício, sabe? Gosto muito mesmo Uma outra coisa que eu uso Praticamente como tônico É o chazinho de folha de goiabeira Tem várias vitaminas Então eu faço aquele chazinho Pra uma semana Coloco num negocinho Um borrifador E vou aplicando no couro cabeludo E outra dica caseira também Que funciona muito assim, sabe? Pra saúde do couro cabeludo É você aplicar um pouquinho De vinagre de maçã Misturado ali com água Aplica no seu couro cabeludo Após lavar com shampoo Deixa uns 10 minutinhos ali agindo E depois você enxágua E é tudo de bom Porque o vinagre Ele tem ação antioxidante Ele vai proteger o seu couro cabeludo De fungos, de caspa Se borreia essas coisas Ele vai proteger E ainda vai estabilizar O pH do seu couro cabeludo Então é maravilhoso Outra dica que vocês perceberam aí Que foi uma coisa que eu fiz E realmente deu muito resultado Foi parar um pouco Com a química de escova progressiva Que é a química que eu faço De alisamento Antigamente eu fazia Com pausa de 2 a 2 meses Ou até menos E agora sim Eu tô tentando dar pausa De 3 meses pra mais Assim, pra mim seria o ideal Dar pausa de 4 meses Mas a minha raiz Ela aparece muito rápido E eu tenho usado só químicas As químicas mais leves Que eu já havia testado Assim, não tô testando nada novo Que foi até uma recomendação Do meu médico Que eu fizesse sempre químicas leves E que eu já houvesse testado Sem problemas Sabe, dar essa pausa Assim na química Faz muita diferença sim E a última E não menos importante É nunca relaxar No tratamento dos fios Se você faz cronograma capilar Mesmo se você tiver com queda Continue o seu cronograma Se você tá sentindo Seu cabelo enfraquecido Dá um gás aí No seu cronograma Mas é muito importante Continuar tratando o fio O comprimento E não só Sabe, de dentro pra fora Ou só o couro cabeludo O fio é muito importante também Essas foram as minhas dicas Os meus segredinhos aí Pro meu cabelo Querer ser tão acelerado Eu espero muito Que ajude vocês Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu respondo Então é isso Eu fico por aqui Um beijo No coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau